E a gente faz agora um balanço aí, cinco mulheres já foram mortas esse ano, vítimas de feminicídio. Quatro desses assassinatos aconteceram em Ceilândia. Primeiro de janeiro de 2023, Fernanda Letícia da Silva, de 27 anos, é assassinada em Ceilândia pelo namorado, Maxwell Lucas Romulo Pereira de Oliveira, de 32 anos. Segundo as investigações, ela queria sair para comemorar o Ano Novo, mas o suspeito queria ficar em casa. O casal brigou e a vítima acabou asfixiada. Maxwell Lucas tinha histórico de violência contra a companheira. Fernanda Letícia havia denunciado o namorado à polícia em março de 2022. Testemunhas relataram que em diversas ocasiões o acusado batia na jovem, que desmaiava ou fingia para tentar pôr fim as agressões. 2 de janeiro de 2023, Miriam Nunes, de 26 anos, é assassinada dentro de casa em Ceilândia pelo companheiro, André Muniz, de 52 anos. Ela foi estrangulada com um cinto. Miriam foi morta em frente à filha de um mês. A cabeleireira tinha outros dois filhos, de 8 e 6 anos. Enquanto estava grávida, a vítima chegou a ter os cabelos cortados por André e a sofrer abuso sexual do companheiro. Ela o denunciou e se mudou para uma casa-abrigo, mas decidiu reatar o relacionamento quando a filha mais nova nasceu. 18 de janeiro de 2023, Jeane Sena da Cunha Santos, de 42 anos, foi assassinada no Parkway pelo ex-companheiro, João Inácio dos Santos, de 54 anos. A vítima foi morta a tiros depois de uma briga do casal. Após assassinar a ex-companheira, João Inácio se matou. Jeane tinha acabado de se tornar avó. Era vista por amigos e familiares como meiga, prestativa, carinhosa, atenciosa. Já o suspeito tinha a passagem por disparo de arma de fogo, violência doméstica e várias desobediências à medida judicial protetiva. 19 de janeiro de 2023, Giovanna Camille Varisto Carvalho, de 20 anos, é assassinada em Ceilândia pelo companheiro, o Wellington Rodrigues Ferreira, de 38 anos. A jovem foi morta com dois tiros no rosto depois de uma briga do casal. O suspeito foi preso pela polícia militar pouco tempo depois, em Taguatinga. Ele estava com as roupas sujas de sangue. O casal se relacionava há cerca de 10 meses. O namoro seria conturbado e envolveria crises de ciúmes e traições. Nas redes sociais, a vítima definia o relacionamento como complicado. 5 de fevereiro de 2023, Isabel Aparecida Guimarães de Souza, de 36 anos, é assassinada em Ceilândia pelo ex-marido, Paulo Roberto Moreira Soares, de 38 anos. Ela foi morta com um tiro na testa na frente da filha do casal, uma criança de 10 anos. O casal havia se separado há pouco tempo. Em áudio enviado a amigos pelas redes sociais, o motivo do disparo teria sido o bloqueio a uma conta bancária que o suspeito também tinha acesso. Dias antes do assassinato, Isabel fez uma postagem nas redes sociais. Na mensagem, ela contou que batalhou para ser uma mulher independente e forte. O caso gravíssimo é que a gente segue acompanhando também as repercussões.